Olá pessoal, como vocês estão? No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse efeito aqui no qual uma animação passa juntamente com a emissão de partículas causando esse efeito aqui, de como se fosse a borboleta que estivesse soltando esses brilhinhos. Então, vamos começar? Vamos começar um projeto novo aqui, abrindo um projeto novo, novo projeto, vamos começar logo criando aqui a sequência de animação, animation sequence, importamos aqui no choose file as imagens aqui dessa borboleta, vou deixar disponível para download aí para vocês, mas eu achei na internet mesmo, no Google, coloquei aqui as imagens, vamos criar agora aqui um plano rapidamente, plane, opa, coloquei um plane tracker sem querer, deixa eu teletar aqui, plano, e uma emissão de partículas, o emitter, aqui ó, particle system, temos aqui os dois, tanto o emissor quanto o plano, porém, para que nós consigamos mover os dois ao mesmo tempo, temos que adicionar ambos em um objeto nulo, então vocês vão adicionar aqui o new object, ok? O truque é esse aqui, colocar os dois dentro de um new object, e é o new object que vai ser animado. Pronto, temos aqui os dois, vamos criar um material para o plano, né? Fiquei o material aqui, vou chamar de borboleta, material, vamos criar também um para o emissor, novo material aqui para o nosso emissor, aqui partículas, material, que vai ser do tipo physical base, ok? Agora no material da borboleta, nós vamos colocar aqui como flat, o shade type como flat, e a textura, né, vai ser a nossa sequência de animação que criamos. Isso aqui, eu já fiz um tutorial antes, mostrando como, bem simples, mostrando como fazer essa animação aqui, né? E nesse tutorial aqui, decidi ir a um passo além, adicionando aqui esses brilhinhos. Pronto, agora temos a nossa borboleta e temos o emissor de partículas. O passo que temos que fazer agora é configurar aqui o emissor, para que ele jogue suas partículas para baixo. Primeiramente, vamos configurar o tipo dele como linha. Assim, nossas partículas vão sair, né, surgir a partir de uma linha aqui, uma linha imaginária. Percebem? Em vez de um ponto único. Para invertermos aqui o sentido, né, de emissão, aqui no spray angle, na direção X, vocês vão colocar menos 180. E aqui na variação, vocês podem colocar 20. A variação aqui no Z, eu coloquei zero. E coloquei menos 50 graus de ângulo aqui em Z. Assim, as partículas se movem nessa direção aqui, assim, meio diagonal. Percebem? E aqui vocês percebem também que acontece uma pequena falha de sobreposição aqui entre os quadrados. Para resolvermos isso, aqui nas partículas, no material das partículas, vocês vêm aqui no Advanced Render Options e desmarcam essas duas opções. Tá bom? Ó, resolvemos esse problema. Vamos voltar aqui para o nosso emissor. E agora vamos mudar o formato dele de quadradinhos para estrelas, né. Então, vocês vêm aqui em Shape. Shape. E escolhem Star, que é a estrela, né. Aí aqui vocês escolhem a configuração da estrela, que vocês acharem melhor. Eu coloquei aqui o raio interno como 0.1, eu acho. 0.2, 0.2, 0.2, o raio externo como 0.4, 0.5. Isso aqui fica ao critério de cada um. E a quantidade de pontas da estrela, eu coloquei 8 pontas. Bom, já temos aqui a estrela se movendo. Eu acho que já está um efeito legal, bacana. Então, agora só podemos alterar a cor das nossas partículas aqui. Eu escolhi uma cor rosa porque combina com essa borboleta aqui, mas... Vocês também podem escolher a cor que vocês quiserem. Coloquei a cor, essa cor rosa. E para dar um efeito, assim, de luminosidade, eu coloquei o Blend Mode como Add. Assim as cores se somam. Deixa eu colocar aqui outro modelo. Tem o fundo aqui de outra cor, fica melhor de visualizar. Olha só. Pronto, agora para finalizar, precisamos apenas fazer a animaçãozinha, né, rapidamente. Apertem aí Ctrl Alt P. Para adicionar aqui o Patch Editor. Ou vocês vêm aqui em Add. Ou aqui em View. E escolhem aqui Show Hide Patch Editor. E vamos criar nossa animação do New Object. Então, para isso, adicionamos aqui um Loop Animation. Vamos conectar a esse Loop Animation o Patch de Transition. Agora vocês vêm aqui no New Object e extraem aqui a posição dele. Está vendo? Clicando nessa bolinha aqui. Vocês extraem o Patch de posição e vamos controlar a posição desse objeto nulo. Então, só quando é que está aqui. Por enquanto, ele está fazendo esse movimento estranho. Porque ele está indo da posição 0, 0, 0 para a posição 1, 1, 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar Y e Z como 0 aqui. Tanto os valores iniciais quanto o final. E na direção X, ele vai vir de 0,5. Até menos 0,5. Vamos ver se dá certo. Pronto. Só que agora ele está se movendo bem rapidamente, né? Então, podemos aumentar aqui a duração dessa animação. Controlando esse número aqui. Duration. Vou colocar 10 segundos. Coloquei 10 segundos. Vocês percebem a borboleta passando mais lentamente, né? Aqui. Se vocês acharem que está muito devagar, vocês podem diminuir esse valor aqui. Aí fica o critério de vocês. Agora que vocês aprenderam como fazer com uma, vocês podem fazer isso com várias outras, né? Se vocês tiverem outro modelo de borboleta. Essa mesmo, você pode copiar e colar e fazer várias, né? Nosso tutorial foi isso aqui. Essa é uma dica bem legal. O seu filtro fica bem interessante com esse efeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu sempre estou postando vídeos aqui, tá certo? Então, até a próxima. Valeu! E aí E aí